O vídeo de hoje é muito especial, um vídeo especial para as iniciantes, para quem está começando no mundo da maquiagem que ainda não tem muita verba para investir, mas que quer ter um kit de qualidade sim, que seja versátil e que tu consiga fazer inúmeras maquiagens diferentes com ele. Então vem comigo que hoje eu vou te ensinar a se maquiar com um kit completo por menos de R$250. Oi pessoas, tudo bem com vocês? Então me chamo Jéssica Roese, se chegou por esse vídeo seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal. Te recomendo que depois de assistir esse vídeo do Maratone, o canal, te inscreva e venha fazer parte da nossa família. Sem mais enrolação, vamos começar. Qualquer maquiagem, qualquer maquiagem precisa iniciar com o rosto limpo, 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 sem nenhum resíduo de nada e hidratação. A hidratação vai ser de acordo com o teu tipo de pele. Como a minha pele é uma pele bem fácil hoje em dia, trabalhado no skincare, é uma pele normal, eu não tenho nenhuma questão. Então também posso usar um cremezinho fácil, sem nada muito específico. Esse aqui é o da Vult. Vou deixando o preço dos produtos na tela para vocês também. Esse aqui é o creme hidratante nutritivo e ele é específico para a pré-pele de maquiagem, além de poder usar no skincare também. Sem falar que ele espalha muito bem, ele é cheirosinho, gostosinho, deixa a pele exatamente do jeito que ela precisa ficar para a maquiagem. Hidratada, macia, a gente sente mesmo a hidratação, sabe? É um creminho que eu gosto bastante. Enquanto a pele vai absorvendo, isso é bem importante também, né? Esperar um tempinho para a pele absorver, mas a gente não vai perder tempo, a gente vai para a pastinha de sobrancelhas. Essa pastinha aqui é aquela transparente da Melu, que serve para organizar os fios. Ela vai deixar os meus fios para cima, penteadinhos. Então a gente vai primeiro, ó, aplicar nos fios. Eu já vou penteando para cima. E aí quando todos os fios já estiverem com a pastinha, a gente faz uma forcinha, ó, para ela modelar aqui. Claro, né, gente, se tu quiser esse efeito de sobrancelha levantadinha. Eu acho a forma mais rápida e prática de modelar minha sobrancelha, sem falar que esse é o produto mais barato que eu tenho. E ele é muito, muito bom. A minha sobrancelha da pressa é essa, sem preencher nada, eu só modelo mesmo. Caso tu tenha problema com teus poros, esse produto aqui é opcional, tá? A gente vive hoje, graças a Deus, num mundo onde a gente não precisa mais ficar escondendo os nossos poros, né? Eu acho isso uma liberdade. Mas caso tu tenha questões com poros, eu te indico. Esse primer aqui é um primer super baratinho da Mislari, é o Skin Blur. Ele é emoliente, ele é fácil de utilizar e ele é efetivo. Ele faz o que tem que fazer, dá aquela bela minimizada nos poros, assim, com vontade. Só te indico a não utilizar uma camada muito grossa, porque pode acabar fazendo com que a base não fique bem aderente à tua pele, sabe? Então, camada fininha em locais onde tu realmente tem o teu poro um pouquinho mais aberto, onde tenha essa necessidade. Se não tiver, é um produto a menos, pode pular essa etapa. Ou pode trocar, de repente, por um primer glow, né? Algum outro efeito que tu queira nessa preparação antes da base. Uma base que me surpreendeu bastante, que é das mais baratinhas, é essa aqui da Mislari. Essa corzinha de tampa, tá? É a base vegana classic. Essa cor é a 4. Ela é super em conta e eu achei ela super bonita. Vou colocar aqui no rosto pra vocês verem. Ó, ela é mais densa, tá vendo que ela não é fluida nada, mas ela fica tão bonita na pele. O jeito que ela fica na pele parece que foi uma base fluida aplicada. Olha, linda, linda. Ela fica muito bonita e adere muito bem à pele também. Aquela base pro dia a dia, sabe? Obviamente, base baratinha boa, além dessa, tem outras. Tem a da Mari Maria, a Cover Up, que eu gosto muito, indico bastante. Tem a da Vult também, a base mega, que é super boa também, indico bastante. Todas têm uma cobertura média, construível. Olha, apliquei só desse lado pra vocês verem o viço. Fica bonita, né? E a forma mais fácil, mais prática também pra mim, pra aplicar a base, é com a esponjinha. Se tu for adepta do pincel, ótimo, não tem problema nenhum. A esponjinha eu gosto muito porque a gente vai dando batidinhas, a gente não arrasta. O pincel, bem ou mal, a gente acaba arrastando um pouquinho. Então, pode acabar mexendo no teu creminho de baixo, sabe? Arrastando ele também. Então, eu gosto da esponjinha por vários fatores. Se quiser reforçar em alguma parte do teu rosto um pouquinho mais de base, um pouquinho mais de cobertura, porque é pra isso que a base serve, né? Pra deixar a nossa cor uniforme. Então, tem algum lugarzinho que não ficou uniforme, algum lugar onde tenha mais vermelhidão, mais questões, enfim, pode vir com uma segunda camadinha leve. Eu já trago uma camadinha aqui pra baixo dos olhos pra ajudar o corretivo. Tem gente que não gosta, enfim, aí também é muita questão de tu te adaptar, de ir testando. É uma base que eu realmente acho lindíssima na pele. Assim como o corretivo que eu vou indicar pra vocês, que é o da Drid, o corretivo siliconado. Essa cor aqui, pra mim, é a cor 13, é a cor que já faz tudo. O que que é fazer tudo? É camuflar a minha olheira e trazer uma certa luminosidade pro centro do rosto, que é uma coisa que eu gosto muito em maquiagem. Ó, batidinhas. Tento não levar esse corretivo pra muitos outros lugares, porque eu quero que ele cubra. Meu maior problema, assim, sempre é olheira, né, no meu caso. Cada caso é um caso. Se tu tem problema da base sair muito no nariz, né, geralmente a gente tem esse problema. Então, pode trazer uma camada fininha do que restou do corretivo na tua esponja, no nariz também, aqui no iniciozinho da testa, nos lugares onde a tua base vai ceder primeiro, porque essa camadinha extra de corretivo ajuda. Ajuda a fazer essa maquiagem durar mais tempo. Temos uma pele bem bonita, coberta, tudo que eu precisava disfarçar já está disfarçado. Vou selar. Pózinho da Drid também te recomendo, porque ele é super barato, super efetivo, muito bom. Essa cor aqui é a cor areia. Antes da gente aplicar o pó, sempre recomendo que tu olhe pra cima pra deixar essa área bem lisinha e dê mais uma batidinha da esponja aqui pra ela tirar qualquer acúmulo que possa ter acontecido nas nossas linhas. Pra economizar também na esponja, meu amor, eu tava usando esse lado redondinho até agora. Então, agora eu vou usar o lado chapadinho, ó, o lado retinho dela, pra aplicar o pó. Pode ser a esponja, assim, levemente umedecida também não tem problema, ó. Tirar o excesso do pó, olho pra cima e dou carimbadinhas, né? Lembra que sempre que a gente vai aplicar camada sobre camada é com batidinhas. A gente não arrasta nada até que esteja selado, ó, batidinhas. Essas mesmas batidinhas com um pouquinho de pó eu vou dando nas áreas do rosto, onde eu tenho mais necessidade, onde a oleosidade vai aparecer primeiro. Então, é aqui onde eu preciso reforçar, segurar e selar bem esses produtos. Com um pincel bem fofinho, a gente vai varrer, porque bem ou mal aconteceu um acúmulo aqui abaixo, né? Eu coloquei bastante produto, então, esse excesso de produto que ficou aqui, eu já vou trazendo pro restante do rosto. Assim eu consigo selar, mas eu não peso a minha pele, ela não fica carregada, ela não fica com cara de boneca de cera, sabe? É apenas o necessário. Nada além do necessário. Ó, esse pó sela, matifica, segura a maquiagem e agora ele também deu uma secadinha no meu rosto, né? Porque é pó. Então, pra tirar esse efeito, eu vou usar essa bruma aqui, que é da Miss Rose. É a bruma Glow Fix. Não necessariamente ela precisa ter glow, mas se eu puder te dar uma dica é use bruma. Sempre use bruma. Ela ajuda muito, muito na beleza da maquiagem, na fixação, na durabilidade. Tira o aspecto de pó. Eu sou muito fã de bruma. Quem tá comigo aqui me acompanhando já há tempo sabe muito bem disso. Distância, uns 30 centímetros do rosto. Até porque o jato dela é... Ui, é um soco. Até poderia ter sido um pouquinho mais de longe. Aí eu posso deixar a pele absorver ao natural ou posso ajudar aqui com o meu leque. Depende da pressa. Essa base aqui de maquiagem, ela vai servir pra qualquer maquiagem que tu for fazer. Pra sair, pra trabalhar, pra passear, pra noite, pro dia. Enfim, o que vai mudar vai ser a intensidade, né? Daqui a pouco tu quer uma pele mais coberta, tu vai acrescentar mais camadas. Tu quer uma pele mais levinha, tu pode fazer apenas com corretivo também. Nem precisa de base, muitas vezes. Enfim, mas isso aqui é o que a gente sempre repete, digamos assim. A brincadeira começa agora com as cores, com as texturas, com os brilhos ou não, enfim. Então, eu tenho essa paletinha, esse quartetinho aqui da Melu, que eu te indico muito, porque ele é lindíssimo, ó. Claro, se tiver um tom de pele parecido com o meu, né? Porque se tiver um tom de pele mais escuro, por exemplo, o contorno já não vai funcionar. Então, obviamente, tu vai adaptar com as tuas cores. Mas ele é muito multifuncional, a gente pode usar nos olhos também, enfim. Tem dois tons de blush, ó. Um opaco pêssego e um avermelhado bem cintilante. Um tom de contorno, que não vai ficar muito vral, assim, no meu rosto. Não vai ficar muito destacado. E um tom de iluminador, que é belíssimo. Iluminador tem tom também, tá? Se tu tá chegando aqui por esse vídeo, nesse canal, já vou aproveitar pra te contar essa novidade. Eu vou começar iluminando, porque dessa forma, fazendo nessa ordem, eu consigo utilizar o mesmo pincel pra tudo. Não preciso ficar trocando de pincel. Então, tá bem, se tiver um pincel só, meu amor, é isso, é sobre. Então, vamos aqui no iluminador. Batidinhas arrastadas, ó. Iluminadores da Melu, da Ruby Rose, geralmente são bem vral. Esse aqui tem um fundinho amarelado, que casa muito bem com o meu tom de pele. Então, batidinhas arrastadas, já tenho a pele iluminada. Com o restinho que ficou aqui, eu ilumino nos outros pontos do rosto que eu quero trazer pra frente. Projetar, destacar, iluminar. Pontinha do nariz, ponte do nariz, né? Essa parte aqui. Iniciozinho da testa, queixo, arco do cupido. Do jeito que o pincel tá, eu vou pro blush. Esse blush pêssego que é lindíssimo, belíssimo. Ele é mais neutrinho, então combina com todas as cores de batom. Então, fica muito bonito mesmo. E a gente pode ir construindo camadas também, pra deixar ele um pouco mais pigmentado, se for do nosso desejo. Eu já acho ele lindo assim. Eu nem vou usar o vermelho hoje, porque eu gosto muito dessa pele, desse tomzinho. Mas o vermelho também tá aqui à tua disposição. Bater um pouquinho aqui no nariz, ó. Aqui tá uma super dica. Se tu quer fazer um contorno de nariz, mas não sabe nem por onde começar, não faz. Não faz, porque a gente corre o risco de sair aí com o nariz torto, um nariz com contorno muito forte. Usa o blush, ó. Dá uma batidinha em cima. Ele já vai dar um efeito, dá um efeito de queimadinho de sol. Ele dá um efeito de diminuir um pouquinho a largura do nariz, se esse for o teu desejo. É super fácil. Maquiagem pra iniciante, a gente não precisa fazer coisas muito elaboradas. Porque o básico, o simples, funciona muito bem. Às vezes até muito melhor do que a maquiagem cheia do sococó, né? É. E novamente, da mesma forma que o pincel tá, não preciso nem limpar. Vou pegar o contorninho e vou fazer. Eu já comecei aqui, blush iluminador. Ele já trouxe essa subida aqui, né, pra fazer um lifting no rosto. Então eu vou só completar com o contorno pertinho aqui do cabelo. Aí ele finaliza essa intenção de dar uma subidinha aqui na face. Minha testa, eu vou contornar também, porque ela é uma testa mais quadradinha. E eu gosto de trazer essa suavidade aqui dos ladinhos, pra deixar ela um pouquinho mais oval. Agora que ela já tá selada, eu posso fazer movimentos de vai e vem, tá? Mas é com a mão bem levinha também, pra não correr o risco de abrir a base. Segurando mais na pontinha do pincel. Os pontos que eu quero diminuir no meu rosto, eu contorno. Aqui embaixo eu quero diminuir tudo. A papada, o queixo, então é por tudo, ó. Eu faço contorninho aqui abaixo em tudo. Cuidado na hora de esfumar com o pescoço, pra não ficar parecendo uma listra, né? Uma faixa, enfim. Então, nesse momento aqui a gente presta bastante atenção, para que realmente fique esfumado. E não uma quebra. Pele tá pronta, mas ela ainda vai ficar melhor. Novamente, abruma. Se ela tiver brilhinho, sempre chacoalha também antes. Distância. Agora sim a pele tá pronta, a gente pode partir pras próximas. Vou pros olhos. Tem uma paleta muito fofa, baratinha, com cores lindas e uma ótima qualidade pra te indicar. Que é essa paletinha aqui da SP Colors, de tons neutros. É a Lovely Bear. Ela é muito fofa. E olha bem. Coisa mais linda. Todas as cores são lindas. A paleta toda é muito multifuncional. Ela tem um tom bem claro, bem escuro. Um tom mais escuro de brilho, pra noite. Esse tom aqui é maravilhoso. A gente pode fazer degradez, enfim. Ela realmente é muito legal. Eu acredito que quando a gente tá iniciando na maquiagem, a gente não vai querer, logo de cara, se jogar numa maquiagem muito colorida, muito loucamente colorida. Então, uma paleta de neutro sempre é uma boa pedida. Porque mesmo depois, quando tu tiver super avançada na tua maquiagem, porque tu vai assistir a todos os vídeos, pegar todas as dicas aqui do canal, fazer meu curso de automaquiagem também, que eu sempre deixo um link com desconto aqui pra quem me conhece pelo YouTube, mesmo nesse momento que tu tiver expert em maquiagem, tu ainda vai ser muito amiga da tua paleta de neutros. Então, bora lá. Pra gente começar, precisamos ter algo na pálpebra. Eu tô com um restinho de base corretivo aqui, mas eu poderia também aplicar um corretivo, né? Pra ficar um pouco mais grossinha a camada. Mas o que tem aqui já me satisfaz. A gente precisa ter uma preparação na nossa pálpebra pra dois fatores principais. Um, a maquiagem tem onde grudar e a sombra durar mais. E dois, deixar uniforme, né? Porque às vezes a gente tem olheira ali também. Eu tenho olheira, eu tenho vazinho, eu tenho cores diferentes acontecendo. Então, pra que isso não interfira na maquiagem, eu, da mesma forma que uniformizei o tom do meu rosto, uniformizo o tom da minha pálpebra também. Como a minha pálpebra é grande, meu espaço que é grande, eu vou usar um pincel maiorzinho, fofinho. E vou começar com um tom intermediário de marrom. Esse tom, eu tenho olho gordinho, né? O olho gordinho, ele tem essa característica dessa parte de cima ser um pouquinho mais projetada. E quando eu tô com o olho aberto, a única maquiagem que tu enxerga é da minha pálpebra fixa. A minha pálpebra móvel, a partezinha que se mexe quando eu pisco, fica totalmente escondida. Então, eu tenho que me preocupar com essa questão. E eu vou fazer um contorno aqui, um sombreado na minha pálpebra com esse marrom, que vai fazer com que ela dê uma diminuidinha, assim, nesse aspecto de gordinho. E também já faça um esfumado com a pele, né? Trazendo um ar de profissionalismo pra essa minha maquiagem. Só isso, gente, olha a diferença de um olho pro outro. É surreal, né? Só isso já seria uma maquiagem pro dia a dia, que me satisfaz muito. Poderia usar toda a pálpebra com essa mesma sombra. Já tava ótimo, ótimo, ótimo. Então, aqui, só com esse sombreadinho, a gente já tem uma opção de maquiagem. Opção 1 do vídeo. Usei esse, né? Agora eu posso pegar esse tonzinho com o mesmo pincel, que é um tom de marrom um pouquinho mais intenso. E um pouquinho abaixo da onde eu apliquei, posso fazer uma camadinha com ele também. Isso vai trazer ainda mais profundidade pro meu olho. Já começa a intensificar a maquiagem. Temos aqui a opção 2. Uma maquiagem um pouquinho mais forte, mais intensa, mais destacada. Pontinho de luz pra mim é bem especial, bem necessário. Eu gosto muito de trazer esse destaque pro início do olho. Então, eu vou trazer com essa sombra cintilante aqui. Pontinho de luz. É isso. E isso muda a maquiagem. A gente fica com um arzinho mais descansado, mais alerta. Então, aqui já temos a opção 3. A minha maquiagem, assim, da vida. Quando não é só isso, eu faço um marrom escuro no finalzinho do olho. Mais rente auxílio aqui, ó. Olha como ela é pigmentada. Eu tô tendo que dividir entre os dois olhos, porque veio bastante força aqui nessa cor. Ó, rente auxílio pro finalzinho do olho. No último terço do olho, eu aplico a sombra mais intensa. E esfumo, né? Mãozinha bem leve, movimentos circulares. Ó, isso aqui é muito eu. Muito eu. Pra ser mais eu ainda, com o dedo. E uma sombra cintilante, que pode ser essa, pode ser essa. Eu vou fazer... Vai ser essa aqui. Ai, amo tons quentes. Eu vou fazer o destaque no iniciozinho do meu olho. Sombra cintilante. A melhor forma de pigmentar é com o dedo, tá? Por isso que eu tô usando o dedinho. E se não tiver pincel, não tem problema. Com o dedo, a gente consegue fazer uma maquiagem linda também. Tem um vídeo bem antigo aqui no canal. Eu fiz uma maquiagem vermelha, linda, só com um pincel. Hoje, a gente tá usando seis pincéis e uma esponja nessa maquiagem. Já tô um pouco mais gastadeira, né? De pincéis. Mas é super possível fazer uma maquiagem só com os dedos também. Um cotonete... Aqui já temos mais uma opção de maquiagem, ó. Com uma carinha mais elaborada, inclusive. Que já poderia ir pra noite, já poderia ir pra um casamento. Já poderia ir pra onde eu quisesse, pra trabalhar. Enfim, eu acho linda. Linda, linda, linda. Agora, posso fazer um acabamento aqui abaixo dos olhos também. Com aquele mesmo pincelzinho que eu usei, ó. Pequenininho pra fazer o pontinho de luz. Vou pegar aquele primeiro tom, que é mais avermelhadinho. E vou usar aqui abaixo, ó. Bem pertinho da linha d'água. Movimentos de vai e vem pra pigmentar. E, obviamente, posso deixar só assim. Posso trazer um pouquinho mais de... Peguei aquela bem escura agora. Um pouquinho mais de drama e mais peso aqui pro finalzinho do olho. Ó, temos uma maquiagem que parece super elaborada. E foi feita de uma maneira bem fácil. Eu quero saber de ti. Tu que chegou por esse vídeo. Tu que é iniciante na maquiagem. Tu acha que tem como fazer uma maquiagem assim? Tu acha que tu conseguiria? Me conta aqui abaixo. Ou, tu acha que teria que ser alguma coisa mais simplificada, mais fácil ainda. Eu acho que isso aqui é super fazível. Principalmente se tu colocar o vídeo pra tocar junto comigo e ir se maquiando junto. Foi assim que eu aprendi. Foi assim que eu comecei. Eu e a Alice Salazar. Eu e o Lu Ferraz. Assim que eu comecei. Quero saber das meninas que estão comigo aqui há mais tempo. Quem aprendeu a se maquiar comigo? Ah, eu acho que eu nunca perguntei isso pra vocês. Me contem. Ou não necessariamente aprendeu a se maquiar, mas aprendeu a melhorar o nível da tua maquiagem com as minhas dicas. Ah, eu quero saber. Me contem. Temos aqui uma caneta delineadora para olhos. Se tu estiver te sentindo ousada... Temos aqui caneta da Drid. É uma caneta vegana. Enfim, ela tem aquela pontinha que eu amo. Bem, bem, bem fininha. Super fácil de usar. Eu não vou fazer nada muito elaborado. Vou fazer só aquele delineadinho de rabo de olho, sabe? Do finalzinho do olho. Só isso. Então a gente pega aqui no finalzinho. Puxa. Tracei com o olho aberto, tá? Dei um tracinho aqui até a metade da minha pálpebra, indo em direção à pontinha da minha sobrancelha. Tá vendo aqui onde o meu olho dobra? É até ali que eu vou voltar com o traço. Ó, ficou quase que um triangulozinho, né? Só que aqui eu não vou continuar nesse mesmo sentido. Eu vou descer reto. Ó, tá vendo? Eu quebrei esse delineado, porque eu tenho olho gordinho. E o meu olho gordinho tem que ser feito de outra forma esse delineado. Aí, agora que eu já tenho a base, eu só pinto. Pra mim, caneta é a forma mais fácil. E se tu for destra, começar pelo lado esquerdo. Também facilita muito, porque a gente vai copiar pelo lado que a gente domina mais. Copiar sempre é mais difícil, né? Não é no segundo delineado que tu fica toda torta? Pois então, porque é o lado que a gente tá copiando. Então, facilita a tua vida, meu amor, com essas dicas. Delineado feito, obviamente, essa parte, meu amor, se for muito iniciante, tu não vai fazer ainda, né? Eu te aconselho algumas outras formas, por exemplo, pegar uma sombra escura, colocar uma reguinha aqui, um cartãozinho, e passar com ela, e pintando com ela. Até eu te familiarizar, até pra eu saber formato, tudo. Uma máscara de cílios maravilhosa, que é das minhas favoritas, das baratinhas. Essa aqui da Melu, essa aqui, a laranja. Ela é Pio Off, isso eu não gosto muito dela, tá? Mas assim, o jeito que ela deixa meu cílio, eu amo, eu indico muito. Nos vídeos aqui, eu gosto demais dela, porque ela faz realmente o que tem que fazer. Ela já vem numa consistência boa, pra segurar o cílio pra cima, a curvatura dele. Super, super, super pretinha aí, com esse aplicador, que facilita toda a nossa vida. Então, a gente dá aquela tremidinha, e puxa, tremidinha, e puxa. Eu gosto de aplicar duas camadas, pra mim sempre, o rímel vem, né? Na segunda camada. Temos as duas camadas. A parte de baixo, a minha regra é assim. Usou sombra, usa rímel. Não usou sombra, pode usar o rímel. Opcional. Mas eu acho que se a gente usa sombra e não usa o rímel, parece que ficou faltando alguma coisa, sabe? Então, eu vou tirar bem o excesso dela, porque essa aqui ainda tá novinha, vem bastante. Pega um espelhinho, posiciona mais acima, assim, pra que tu não borre a tua pele. Agora eu tenho um batom maravilhoso pra te indicar, também da linha dos baratinhos. Também da Drit Lip Comfort. Por que que eu te indico ele? Porque ele é um batom com acabamento glossy. Então, meu amor, se tu quiser comprar um batom com esse acabamento, que já te poupa alguns passos, é ele. E se tu não gosta do acabamento glossy, tu pode só tirar o excesso com papelzinho, algo assim. Então, tu vai tirar aquela camada mais vinílica, assim, mais brilhosinha. E ele vai continuar com a pigmentação linda, maravilhosa. Inclusive, eu amo essa cor, essa cor é a 5. É um tom de rosa que não é tão clarinho, assim, então ele tem um pouco mais de impacto. Ao mesmo tempo que ele é um tom neutro, ele não rouba a cena, mas ele dá um destaque muito bonito pro lábio. Temos a nossa maquiagem linda, maravilhosa. Se tu quiser vir com mais um pouquinho de bruma aqui, pode, só lembra de vir com a bruma depois que a tua máscara já estiver bem sequinha. E de secar com o olhinho fechado, assim, até a tua pele absorver bem a bruma, pra não impactar aqui na sombra, tá? Eu espero muito que tu tenha gostado dessa maquiagem, gostado desse vídeo, das indicações de produtos. Porque seria muito fácil eu até vir aqui e te fazer um kit com, sei lá, 150 reais, enfim. Que talvez não fosse de uma qualidade tão boa quanto os produtos que eu te apresentei hoje. Então, me preocupei também em trazer o mais barato possível dentro do máximo de qualidade que essas maquiagens podem te entregar. Com certeza, fazendo dessa forma, a maquiagem vai ser duradoura. Vai durar horrores, vai enfrentar calor, enfim, e vai continuar muito bonita por muitas horas. Eu espero muito que tu tenha gostado, que tu te inscreva no canal, deixa o like pra ajudar a Gé a crescer. E segue maratonando os vídeos pra pegar muito, muito, muito mais dicas e inspirações. Até o próximo! Um super beijo! Tchau, tchau!